Então, meus amores do quarto ano, agora a gente vai para a aula de artes, tá bom? Lá na quarta unidade, lá na página 30, vai começar a falar sobre era uma vez. Vamos lá? Então, vamos na página 31, temos lá uma imagem de uma menininha com uma abelhinha lá na página 31 e umas perguntinhas para vocês conversarem com os pais de vocês, tá? Quais são essas perguntas? O que o grupo de crianças está fazendo na ilustração? Primeira pergunta. Segunda, você já experimentou contar uma história? Como foi? Segunda pergunta. E a terceira e última. Alguma vez você assistiu um espetáculo de contação de histórias? Qual? Lá na página 32, vai falar sobre a arte de contar história, né? Vamos falar sobre os escritores e contadores de histórias, né? Eles são, eles são, usam assim, quem conta a história, ele usa diferentes formas de vozes, né? Eles usam canções, figurinos, tudo para contar, para narrar uma história. Os escritores, eles escrevem as histórias e colocam personagens, para colocar os personagens, compor esse personagem, ele tem que colocar os tipos de figurinos corretos, porque tudo isso faz parte da contação de história. Onde nós encontramos histórias? Nós encontramos em livros, nós encontramos em televisão, na internet, em vários locais. Hoje em dia a gente tem acesso muito fácil. Quais são essas histórias que nós podemos contar, podemos ver nesses locais? Histórias, histórias de contos de fadas, contos folclóricos. Para a contação de uma história, nós temos que ver as artes cênicas, né? Que são as cenas do contexto teatral. E também tem os adereços, né? Que é os objetos que podem ser utilizados para contar aquela história. Por exemplo, chapéu, né? Para contar a história da chapéuzinha vermelha. Quais adereços que a gente pode usar? Nós podemos usar o chapéu do lobo mau, nós podemos usar a capa da chapéuzinha vermelha, né? Nós podemos usar o óculos para a vovozinha, né? O que mais? Para a contação da história de branca de neve. O que a gente pode usar? A maçã, a gente pode usar o vestido da branca de neve. Enfim, os adereços, eles contam muito para que a cena fique perfeita, tá bom? Lá na página 33, tem uma partezinha que vocês vão fazer, né? Que vocês vão contar uma historiezinha. E aí, para a próxima aula, mandem fotos na agenda. Qualquer dúvida, perguntar na agendinha que eu estarei respondendo, ok? Até a próxima!